Música Cansei de promessas, cansei de esperar É chega da hora, hora de renovar Mudar pra valer, eu tô com quem é capaz Gustavo Brute, o Paraná pode mais Você conhece sua trajetória Levante a bandeira, garanta a vitória Vitória de um povo que ama a sua terra Gustavo Brute, Beto e José Serra Gustavo, Gustavo Brute Esse é o nosso senador Agora em 4, 5, 6 Gustavo Brute, chegou sua vez Gustavo, Gustavo Brute Esse é o nosso senador Agora em 4, 5, 6 Gustavo Brute, chegou sua vez Música Cansei de promessas, cansei de esperar É chega da hora, hora de renovar Mudar pra valer, eu tô com quem é capaz Gustavo Brute, o Paraná pode mais Você conhece sua trajetória Você conhece sua trajetória Levante a bandeira, garanta a vitória Vitória de um povo que ama a sua terra Gustavo Brute, Beto e José Serra Gustavo, Gustavo Brute Esse é o nosso senador Agora em 4, 5, 6 Gustavo Brute, chegou sua vez Gustavo, Gustavo Brute Esse é o nosso senador Agora em 4, 5, 6 Gustavo Brute, chegou sua vez Música 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 Obrigado.